Por que parei de jogar LOL? Eu quero fazer esse vídeo aqui pra deixar fixado na home do meu YouTube, porque, realmente, eu do nada, em 2018, lá por 2017, 2018, eu parei de fazer conteúdo de LOL e nunca falei aqui pra vocês o real motivo. E, galera, eu tô com uma cara de morto de sono, né, porque acabei de acordar agora e é de manhã, então raramente eu acordo muito cedo. Mas, voltando ao assunto, o real motivo de eu ter parado de fazer conteúdo de LOL e eu nunca cheguei a explicar pra vocês, e eu vou explicar hoje direitinho pra vocês, foram as lives. Mas, primeiro, vamos voltar, vamos voltar lá pro início do Sevenzinho pra vocês entenderem tudo. Eu acho que eu nunca falei aqui no canal, pouca gente sabe, eu não sou muito de ficar expondo isso, mas eu, inicialmente, já trabalhei de muita coisa. Sabe o Seu Madruga? Eu era tipo o Seu Madruga, mas só aqui em menor de idade. Eu já trabalhei fazendo pipa, eu já trabalhei fazendo massa de pastel, eu já trabalhei entregando gelo, eu já trabalhei um monte de coisa. Pra quem não sabe, eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, sou de Nilópolis. Nilópolis é só conhecida pela Beija-Flor de Nilópolis, unicamente isso. Mas por que eu tô falando isso? Pra vocês entenderem o quanto a minha vida deu um 360 graus underground. Mas o Seven começou a surgir através de quando eu trabalhava lá na pipa. Eu trabalhava lá em Gato Preto, lá na Pavuna, fazendo pipa. Eu trabalhava numa linha de produção de pipa. Ganhava 250 reais por mês, mais ou menos, na época. Porque eu trabalhava por produção, né? Quanto mais eu produzia, mais eu ganhava. Eu era muito lento produzindo. Porra, tinha mão pra fazer... Rapidão e eu era... E aí eu já fazia conteúdo pro YouTube, mas só que no YouTube eu não sabia que tinha como virar um trabalho. Isso foi bem na época lá do BRK e Sedu, da Machinima, que todo mundo começou a falar isso. Então, comecei nessa época aí. Eu fazia conteúdo mesmo porque eu gostava de digitar vídeo e eu gostava de jogar. Então eu chegava, fazia um videozinho e botava lá no YouTube. E aí desde então veio o primeiro salariozinho meu do YouTube. Veio um chequezinho de 50 dólares. Na época o dólar era 2 reais. E aí eu tava com o meu chefe, tava eu e o Eliseu. O Eliseu chegou e falou assim, pô, Fernando, você trabalhando aqui, 9 horas, de segunda a sábado, você tá ganhando 250 reais por mês. E você jogando, você tá com 100 reais em mãos, cara? Por que você não sai daqui e foca no YouTube? Bem óbvio, mas foi daí que a chavezinha girou. E foi através do Eliseu, meu antigo chefe lá da pipa, que falou isso pra mim, que girou a chavezinha e eu comecei a focar no YouTube. E eu nunca tinha visto isso como real um trabalho, né? Pra mim, trabalho era você levantar a muro, fazer esses bagulhos. Não fazer vídeo de jogo. Enfim, aí eu comecei a focar, a fazer vídeo no YouTube. Começou a dar certo as coisas, graças a Deus e graças a vocês. Vou tirar o fone aqui também, rapidinho, pra falar mais confortável. E era tudo muito novo. Eu era um moleque da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Do nada, eu tô fazendo vídeo pra internet. Aí eu, do nada, me mudo também pra São Paulo. Porque quando eu fazia vídeo pra internet lá em 2015, 2014, eu tinha uma internet de 2 megas. Então, eu editava vídeo e demorava 6 horas pra upar o vídeo pro YouTube. E, normalmente, quando não caía, eram 6 horas. Se caísse a internet, eu tinha que upar novamente o vídeo. E aí, eu sempre fazia isso de madrugada. Por isso que meu sono é todo cagado também. E aí, eu me mudei pra São Paulo. Peguei uma internet bem melhor. Peguei uma fibra, finalmente. Era uma novidade pra mim. E comecei a focar nesse negócio de internet. Comecei a focar. E aí, eu comecei a fazer lives. Eu sempre achei muito legal essa parada de interação, de você estar lá, ao vivo, conversando com o pessoal, jogando, fazendo lives. Sempre gostei disso e comecei a fazer lives. Foi daí que eu recebi proposta pra fazer lives. E aí, comecei a focar nas lives. Porque, galera, jogar é divertido. Mas tem um porém. Quando você tá jogando a 10 horas direto, de terça a domingo, todo dia o mesmo jogo, o mesmo jogo, direto, todo dia, isso acaba se tornando chato. Imagina, galera, se jogarem 10 horas o mesmo jogo, todo santo dia. Acabou que se tornou chato pra mim. Ah, 7, mas tem gente que joga há 5, 6 anos, isso e aquilo. Sim, tem gente que joga há 5, 6 anos, direto, fazendo live. Mas eles jogam partidas ranqueadas. E eu nunca liguei muito pra partidas ranqueadas. Eu nunca gostei muito de jogar competitivamente. Competitivamente nunca foi a ideia do canal. Tanto que o pessoal que me descobriu no YouTube sabe de vídeos épicos aí, de jogando com muka, rindo, zoando. Não jogando partidas ranqueadas e subindo de elo. Eu comecei a fazer isso pra poder suportar fazer live durante muito tempo. E foi através daí que eu comecei a me perder no conteúdo. Porque eu fui fazendo live de ranqueada. Eu ia me estressando. Eu nunca fui de querer jogar ranqueada. Comecei a jogar, jogar, jogar ranqueada. E aí fui acabando me frustrando com o meu conteúdo. E no início, o meu foco era o YouTube. Por causa dessa diversão que eu tive fazendo live, comecei a dar as costas um pouco pro YouTube e comecei a focar mais nas lives. E eu também querendo me divertir, comecei a jogar de tudo. Aí que surgiu o maior problema. Porque além de eu ter dado as costas pro meu YouTube, que não era mais eu editando, não era mais eu chegando e falando Galera, vamos fazer um vídeo, a comp do não sei o que, a comp dos demônios. Que nem vai sair semana que vem. Não. Eu comecei a focar mais em fazer lives. Aí tinha um editor por fora. O editor pegava aquele vídeo da live. Que era uma partida ranqueada. Que era totalmente contra a ideia do meu canal no início. E aí eu perdi o foco totalmente. Comecei a fazer live. Comecei a fazer vídeos de ranqueada que não eram editados por mim. E aí ficou uma bagunça. Uma coisa eu posso dizer que eu sou bastante esforçado naquilo que eu faço. Então como eu queria fazer muita live, muita live, muita live, eu comecei a jogar de tudo. Comecei a jogar Fortnite. Fiquei viciado em jogar Fortnite. Comecei a jogar um monte de jogo também que ia lançando na Steam. Comecei a jogar um monte de jogo que ia lançando na Epic. Um monte de jogo. E aí me perdi no conteúdo. Meu canal ficou parado. Fiquei frustrado porque eu não sabia mais o que eu queria da vida. E aí que chegou um amigo meu. E falou um negócio que explodiu novamente em minha cabeça. Foi um dia que eu tava jogando Fortnite. E ele falou assim pra mim. Eu tava conversando com ele e ele falou assim pra mim. O Seven sabe qual é o teu mal? É que você quer ser o ser humano perfeito. Você pega o teu defeito e começa a trabalhar naquilo. Porque você quer que aquele seu defeito não seja mais um defeito. Mas cara, tem coisa na vida que a gente tem que aceitar que a gente não é um robô. Nós somos seres humanos. Nós temos defeitos. Então para de querer focar no teu defeito. E foca na tua qualidade. Porque se você focar na tua qualidade, vai ser algo mais fácil pra você. A tua qualidade vai crescer tanto, 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 tanto. Que o seu defeito vai ser esquecido. Vai ser reconhecido. Porque você já vai estar focando na tua qualidade. Aí eu me perguntei. Da onde que eu surgi? Surgi do YouTube. O YouTube é o que? Criação de conteúdo. Envolve criatividade. Então acredito eu que o meu forte seja criatividade. Criar coisas. E é o que realmente funciona pra mim. Eu gosto de criar coisas. Se você for ver meu YouTube, tem um monte de vídeos. Tô postando três vídeos por semana atualmente. Tô fazendo um conteúdo totalmente diferente que tá acontecendo hoje em dia no YouTube. Eu também tô com o meu Instagram. Tô com o meu TikTok. Aqui ó. Que eu posto toda hora vídeos. Tô postando vídeo todo dia no meu TikTok. E pra você produzir algo, você tem que ser criativo. Você tem que saber criar. E eu acredito que eu sou muito bom nisso. Em coisa de criar. E eu gosto de jogar. E eu gosto de editar vídeo. E foi aí que eu me redescobri. Porque quando eu fazer live, ele tem que gostar de competição. Isso é fato. Ou ele tem que ser uma pessoa muito carismática. De estar toda hora comunicando. Toda hora falando. E eu não sou isso. Eu sou mais uma pessoa criativa. Eu sou uma pessoa de criar conteúdo. Eu sou uma pessoa que mexe com criatividade. Tanto que eu sei mexer no Photoshop. Tanto que eu sei editar vídeo. Tanto que eu também sei editar som. Tanto que eu já fiz curso até de produção musical. Então foi daí que eu voltei ao meu foco. Recebi propostas de outras plataformas. Recebi. Mas recusei todas. E eu falei. Não. Realmente. Agora. Vou voltar ao que era antes. Não vou mais fazer live. Vou focar unicamente naquilo que eu gosto. Naquilo que eu acredito que eu sou bom. E é por isso que hoje em dia eu consigo voltar a criar conteúdo de LOL. Porque o LOL pra mim voltou a ser diversão. Tanto que tem uma porrada de vídeo de Earth aqui no canal. Tanto que às vezes tem vídeo que eu posto três partidas num vídeo só. Porque cara. Vai me dizer que não isso é bom. Você reunir teus amigos. E discord. Começar a jogar. Normalzinho game. Um orfzinho. Um aram. Ficar zoando. Conversando. Botando papo em dia. E foi por causa disso que eu voltei a produzir conteúdo de LOLzinho aqui pra vocês. Vou postar talvez vídeo de outros jogos? Provavelmente sim. Porque eu vou querer criar conteúdo pra vocês. Eu vou querer que vocês experimentem coisas novas de conteúdo também. Isso é normal. Mas vou manter o meu foco aqui no LOLzinho no canal. Parei com as lives. Já fazia um ano e meio mais ou menos. Não vou voltar. E vou manter meu foco naquilo que me descobriu. O YouTube.